vou jogar o filézinho aqui rapaziada do peixe rei top rapaziada top fala rapaziada tudo bem com vocês comigo tudo de boa graças a deus tô mais uma vez aqui na lagoa pra fazer aquela pescaria de tucunaré que vocês gostam rapaziada hoje vai sair o frito se não sair o frito de tucunaré vai sair o frito de acará não é não Jean fala pra gente aí é isso aí galera mais uma vez aí na expectativa de fazer aquele frito aí pra vocês esperamos que hoje dê certo né muitas vezes falhou a missão foi falha mas verdade o tempo hoje não tá muito bom mas a gente tá aqui hoje na lagoa né Jean é isso aí valeu rapaziada bora pro vídeo aí rapaziada a gente já tá aqui na lagoa tá vendo aí ó Jean já tá arremessando já já tá acompanhando o mato já tá pegando o mato aí já ó com a isquinha dele aí ó tal da é que rei do rio rei do rio e prata cromado isso que é top rapaziada fica a dica aí ó também aqui ó vou começar usando ó a isca da iara a isca da iara trabalhar um pouco mais devagar a isca e ver como que o peixe se comporta aí na superfície rapaziada eles estão tudo na minha água e eu tô aqui na superfície rapaziada se apanhar já prepara para aquele salto do peixe vocês sabem que o bicho briga essa isca aqui rapaziada é top tá uma isca de 9 cm já entrou traíra nessa isca aqui tá tem gente que fala que não mas já entrou traíra nessa isca aqui da nossa região mesmo agarrou o mato aí rapaziada Jean apanhou o primeiro tucunaré do dia aí ó aí rapaziada pechaço que o meu amigo Jean acabou de apanhar aí ó rei do rio na cara do tucunaré tá vendo aí rapaziada top valeu Jean valeu vambora vamos ver aí rapaziada se bate aí se vai bater o primeiro tucunaré do dia comecei aí com a isca de superfície mas eu tirei a isca mas eu tirei a isca rapaziada porque eu não estava com menos superfície agora a gente vai continuar aqui com a isca de meia água uma isca que sempre dá resultado para vocês no canal que é a Brava e hoje eu queria até mostrar para vocês rapaziada umas iscas diferentes que eu trouxe aqui a devassa de hélice também a savagem que é uma isca bem diferente para mostrar para vocês o resultado só que hoje na lagoa tem muita canoa de motor pessoal botando rede e aqui não pode ter perca de tempo a gente tem que garantir o peixe do frito entendeu rapaziada garantir o peixe para o frito tá aqui a gente vai pescar pouco hoje pescar o suficiente aí para a gente comer fazer aquele frito para vocês aí tá certo rapaziada fique na guarda aí assim que bater peixe eu ponho para você eu mostro para vocês aqui tá peguei rapaziada peguei rapaziada peguei peguei rapaziada primeiro estou com a hora do dia rapaziada hoje eu estou sem alicate rapaziada peixe reis tá vendo aí peixe reis rapaziada hoje estou sem alicate contenção nem sei mais o que é para peixe sem alicate contenção rapaziada primeiro peixinho do dia aí hoje tá vendo aí rapaziada olha olha só que peixe lindo rapaziada que azulão bonito rapaziada isso aqui é bonito rapaziada tá vendo aí top hein aí rapaziada aí rapaziada olha aí rapaziada que peixe top hein a brava na cara do peixe rei aí ó arrepia aí vai tá vendo aí rapaziada peixe top hein top 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 a brava aí ó na cara dele parecia até que era traíra rapaziada mas é isso aí ó peixe brigão top liberar o bichinho aqui isso aqui eu acho que vai pra vida valeu rapaziada deixa o like e se inscreve no canal e é isso aí rapaziada isso aí o primeiro peixinho do dia aí pra mim Jean me chamou pra lá porque lá tá melhor de ação de peixe aqui geralmente costuma bater mais né mas ele me chamou pra lá tô indo pra lá agora é fazer algumas arremessas ali perto dele que ele falou que ali tá melhor entendeu rapaziada e é isso aí a gente conta hoje em fazer aquele frito pra vocês hein e hoje já tem frito já tem frito garantido dois peixes aí já tá reservado aí tá certo rapaziada vocês viram aí acabei de pegar esse peixe rei e vamos pra mais valeu rapaziada pegando peixe aqui eu volto pra mostrar aí rapaziada voltei pra curva aqui lá congelando bateu mais nada eu vou ficar na expectativa de pegar o fulco na areia agora na verdade que passou a canoa aqui né os caras botaram o rede ali atrás aí rapaziada o cara andando com a canoa ali ó tá vendo atrapalha bastante bastante mesmo pescaria de linha não combina com a pescaria de rede aqui tá ventando pegão aberto né ventando bastante normal de acontecer né venta menos quando a gente tá no embate ali do da moita ali de tabu né aí venta menos trazer peixe aí eu trago pra vocês aí rapaziada peixe grande que eu peguei aqui agora rapaziada boa boa deixa eu apanhar aqui logo alicate alicate lindo interrompa dentro da do tá no lido aqui rapaziada tá no lido aqui rapaziada dá um alicate tucunaré ó olha o alicate vai ficar com ele bichinho segura dele logo boa rapaziada aí ó peixe bichinho pula aí rapaziada primeiro tucunaré do dia abrava aí ó na cara do tucunaré tá vendo aí rapaziada pescaria top hein olha o bocão do bicho aí ó olha o bocão do bicho aí ó valeu rapaziada aí ó primeirinho lá na frente rapaziada não tava batendo direito aí eu e Jean a gente veio cortando a lagoa e chegamos até aqui aí põe um amarelão lindo aí ó valeu rapaziada vambora já tá pro frito né Jean é isso aí o importante é esse galera sonhar o peixe pro frito tem que encher a barriga hoje a gente vai encher a barriga com certeza chega de soltar peixe valeu vou tirar aqui e dar a vida vou tirar aqui rapaziada valeu aí rapaziada como vocês viram aí já peguei o primeiro tucunaré do dia não é não Jean é isso aí galera saiu o peixinho aí do amigo e o frito tá garantido é rapaziada o frito tá garantido rapaziada tá garantido de tantas vezes que a gente é fez pranhos né da gente fazer o frito a gente não fez e acabou que Jean pegou acho que uns 3 a 4 tucunaré hoje e eu peguei esse primeiro aqui agora peguei também o peixe rei lá atrás como vocês viram aí e agora saiu o primeiro tucunaré do dia rapaziada tá vendo aí ó lugarzinho que a gente tá ali tem um carduno duplicou a força do câmbio puxando é rapaziada rapaziada a gente veio batendo a gente veio batendo de lá pra cá a gente não tomou mais nada rapaziada nada mesmo nenhum tucunaré agora rapaziada a gente vai fazer o que a gente vai pegar vai juntar o peixe que a gente tem e tentar pegar umas acaradas de mão ali na beira da lagoa entendeu rapaziada e vão partir pro frito lá na lagoa vai ser top rapaziada aguarda aí que a gente já volta já e é isso aí rapaziada finalizamos aqui a pescaria de tucunaré eu e meu amigo Jean o parceiro já tá lá tentando pegar algumas acaradas e a gente também agora vai pegar umas acaradas valeu rapaziada encontrem com a gente lá no frito vocês vão ver lá a novidade que tem pra vocês valeu rapaziada tamo junto aí rapaziada será que dá pro frito esse aí foi o peixe que Jean pegou é amarelo é a cor bem chamativa é bora pro frito rapaziada partiu valeu valeu aí rapaziada acabamos de chegar aqui pra fazer o frito vambora 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 armar um esquema aí tropa ó tudo no jeito disco de arado aí ó falta aí gente limpar os peixes aí agora disco de arado no esquema aí ó os peixinhos tá aqui na sacola rapaziada ó peixinho aí ó tá vendo aí ó a gente vai limpar o peixe aqui agora pra gente fazer aquele frito pra gente degustar valeu aí rapaziada achamos até o lugarzinho dos tijolinhos já que fizer o churrasco aqui provavelmente tá vendo aí ó e aqui o disco de arado nosso amigo Fagner aí ó patrocinou aí Fagner ó e soltou ser aqui cara mas não vai faltar oportunidade verdade nosso amigo Fagner aí ó patrocinou limãozinho aí da casa do nosso amigo Guilherme e vamos que vamos rapaziada lagô tá aí aí ó dá pra limpar o peixe tomar banho se divertir com o peixe muita coisa e água clarinha rapaziada daqui a pouco nós vamos cair nessa água aí ó tá vendo aí ó top hein tchau Se inscreva no canal. Aí rapaziada, vou pegar aqui para vocês verem, tá vendo aí, o peixinho já está limpo, tá vendo aí, a gente já limpou o sucunaré, agora a gente vai botar aquele limãozinho, para ficar no esquema rapaziada, bem temperado, temperar com aquele limãozinho rapaziada, tá vendo aí, limãozinho top, deixar o peixinho bem temperado, bastante limão, quase aquele frito para vocês aí hoje rapaziada, um frito que a gente tem falo a tempo de fazer e a gente não faz, né? Isso aí demorou a sair, né? É, o irmão está falando aí, que isso aí demorou a sair, realmente demorou a sair, mas saiu aí, ó, sucunaré e acará, e peixe rei também, né? Peixe rei também. Ainda aí rapaziada? A variedade de peixe hoje, fartura, a gente pescou na parte da manhã, agora a gente vai, os preparativos aqui. Aí rapaziada, usando um salzinho de parrilha aqui, ó, para temperar o peixe, ó, tá vendo aí rapaziada? Ó, fica top esse peixe hoje rapaziada, fica top aí, ó. O fogueirinho está estralando já, tá? Fogueirinho ali rapaziada, já está acesa já, tá vendo aí, ó, a gianna está mexendo nela ali, e é isso aí rapaziada. Vamos que vamos, já já vai sair aquele frito para vocês aí, valeu? Aí rapaziada, vou colocar aqui o óleo, tá vendo aí rapaziada? Disco de arado aí, do nosso amigo Fagner. Fala Fagner, faltou você aqui hoje meu amigo. Testar esse disco de arado aqui, ó. Hoje vai sair frito para nós aqui hoje. Uma garrafa de óleo inteira rapaziada, para cobrir o peixe todo. Eu só frito o peixe assim, vou deixar aqui no cantinho, para depois a gente levar o lixo, né, catar o lixo todo, a gente levar, né, não deixar nada, não deixar nada aqui no local rapaziada, de sujeira, né. Local aqui de banho, de pescaria, de lazer, e a gente juntar o lixo e levar para casa, tá certo rapaziada? O óleo já está fritando ali, vou mostrar para vocês o peixe, como é que ficou. Tá vendo aí rapaziada? Olha o peixinho como é que está aí, ó, descansando aí no limão e sal, salzinho de parrilho. Jean está ali no cantinho ali, ó, limpando o peixe ali. Fala aí Jean. Bora, daqui a pouco nós vamos estar comendo frito e vai ficar top. Outro amigo também está no outro lado ali, limpando o peixinho também, está caprichando na limpeza do peixe. O peixe está ficando top rapaziada, aqui ó. Ele está tirando a pele, está tirando esse câmbio, está tirando tudo junto. Eu não sei fazer isso não, ainda vou aprender. Valeu rapaziada, já voltamos aí já. Aí rapaziada, tá vendo aí ó. Está improvisado mesmo rapaziada. Tá vendo aí ó. Aí rapaziada, tá salto com o naré aqui, ó. Passar no trigo. Já já, frigideiro vai estar estalando. Disco de arado. Vai estar estalando ali rapaziada. Tá vendo aí? Vou jogar o filézinho aqui rapaziada, ó. Do peixe rei, ó. Top rapaziada, top hein. Vamos ver rapaziada, ó. Olha aí rapaziada. Caralho. O naré. Vamos olhar galera, ó. Nossa, caiu no lugar certo. Caiu no lugar certo. Só bem que não espirrou óleo na gente. Só uma porta ali fora. Vamos embora. Aí rapaziada, ó. Aí rapaziada, que top, ó. Olha o discozinho de arado aí fazendo sucesso. Tá vendo aí, ó. A gente fez essa pescaria top aqui. E agora aí, ó. Fritura do peixe. Tá vendo aí rapaziada? Top, hein. Já já vai sair. Tupunaré. Iacará. E filé de peixe rei. Valeu rapaziada. Aí rapaziada. Se liga só nesse filézinho aqui de peixe rei, rapaziada. Vou jogar aqui agora no disco de arado, rapaziada. Aí, ó. Top. Chama. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu rapaziada. Isso aí rapaziada. O Jean tá botando ali uma lenha ali, ó. Pra poder acender mais o fogo. O fogo tá um pouco baixo. E é isso aí rapaziada. É bom rapaziada. Sempre a gente tirar um dia desse aí, ó. Com os amigos aqui. Pra fazer uma pescaria. Fazer um frito. Fazer um lazer desse daqui, rapaziada. Hoje, fazendo o nome nesse canal, rapaziada. Peço que é lazer. É isso aí rapaziada. Vamos lá. Rapaziada, você tem que ter noção. O cheirinho que tá ali. Tá top, rapaziada. O cheirinho tá dando uma fome. Não, Jean. Hoje nós vamos comer bem. Hoje vai ficar maneiro aí, ó. É verdade. Vai ficar top, rapaziada. A gente sempre pesca aí pra se distrair, se divertir. Hoje nós estamos pescando e vamos comer também, rapaziada. Na hora. Fresquinho. O peixe tem até um sabor diferente. Rapaziada, aproveitar aqui o momento e falar do canal do Amigo, rapaziada. Rota da Pesca. Pra quem não segue, segue o canal do Amigo. Que é só pescaria top de traíro e tucunaré, rapaziada. Não é não, Jean? É isso aí, galera. Fala com os seguidores aí. Pescaria de traíro e tucunaré. A gente tá querendo inovar também pra pescaria de robalo. Mas, por enquanto, é só nós traíro e tucunaré mesmo. Só pescaria top. Acessa lá, rapaziada. Rota da Pesca. Valeu? E vamos que vamos que o frito já tá quase saindo, rapaziada. Fica na guarda aí que já, já. Vamos trazer esse frito pra vocês. Aí, rapaziada. Peixinho top, ó. Tá vendo aí, rapaziada? Olha aí, rapaziada, ó. Peixinho, ó. Fritinho na hora, rapaziada. Tá vendo aí, ó? Top, rapaziada. Top. Tocunaré, cará. Peixe rei. E é isso aí, rapaziada. Peixinho frito, tucunaré, cará e peixe rei. Tem mais aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai fritar de novo. E é isso aí, ó. A gente tá desde cedo, desde manhã pescando, desde sete horas da manhã. E nada melhor do que aquele peixinho frito. Valeu, rapaziada. Aí, rapaziada. Botar aquele limãozinho no peixe. Que eu não como peixe sem limão, né? Não sei vocês aí, mas como sem limão, não, rapaziada. Limãozinho é top. Vambora, vamos degustar. Estão servidos? Rapaziada, eu vou experimentar aqui, ó. Peixe rei. Pra ver se é bom. Hum. Top, rapaziada. Com limãozinho, não tem nada melhor. Top. Ele é bom, hein? Aí, rapaziada. Acabamos de reabastecer aqui, ó. A nossa frigideira aqui. Copinho de refrigerante. Nada mal. Falei, Jean. Aí, galera. Ó, brincadeirazinho saudável. Peixinho. No disco, fritando. Refrigerantezinho. Beira de lagoa. Dá pra tomar banho. Não tem coisa melhor, né? Top. Não tem coisa melhor, rapaziada. Daqui a pouco a gente vai apagar aquele banho. Já filmando aí pra vocês. Rapaziada, se vocês estão gostando dessa pescaria aí que a gente tá fazendo com lazer, com pescaria, com frito, lazer, banho de rio. Comenta aí, rapaziada. Qual o tipo de pescaria que vocês querem que a gente vai tá fazendo pra vocês, rapaziada. Deixa nos comentários aí. O que for, rapaziada. Vocês comentam aí. Deixa no comentário. Tá certo? A gente quer trazer conteúdo pra vocês. Né não, Jean? É isso aí, galera. Comenta no vídeo dele aí, ó. Isso aí, rapaziada. Dê sugestões de pescaria aí no amigo. Isso aí. Pra gente fazer junto aí. A gente tá... Rapaziada, a gente tá querendo fazer pescaria de roubala. A gente já foi... Já foi ontem, né? Ah, Jean, não foi ontem, não. Não. Eu fui ontem pra tentar fazer pescaria de roubala, mas não deu certo. É... Gravei alguns conteúdos de traíra. Vou até postar pra vocês aí. Depois vocês vão ver aí. De traíra. Mas eu tô querendo mudar, rapaziada. Quero opinião de vocês aí. Eu e Jean aí. Fala com nós aí. Fala pra gente aí. Aí, ó. Jean no comando, rapaziada. Vambora. Chama. Esquece. Isso aí, ó. Aí, rapaziada. Que top, hein. E... Fala pra você aí. Tirar um dia desse aqui, rapaziada. Não tem explicação. É sem... Sem palavras aí, ó. Olha o cenário. Aí, ó. Lagoa de Bela Vista. Tá vendo aí, rapaziada? Aí, que top. Já tirei muito Tucunaré aqui dessa lagoa, rapaziada. Tem vídeo aí no canal. Foi um dos primeiros vídeos aí, ó. Nesse mesmo pé de árvore que tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tava aqui, ó. E tirei Tucunaré dali, ó. Tirei lá na frente também. No meio da lagoa. Top, rapaziada. Top. Tá ficando um pouco frio, né, Jean? Tá mesmo. Aventando bem. Já tá meio fechando pra lá, galera. É. Verdade, hein. Mas é isso aí. E o frio continua ali, ó. Tá rolando. Refrigerantezinha ali, ó. Bora. Chama. Esquece. E aí, galera, ó. Sentadinho na água, na beira, só comendo peixinho. Se refrescando com esse paraíso de lagoa. Isso aí. Depois comer o quê? Um Tucunarézinho. E uma cará. Tá de soltar fumaça, galera, ó. Hum. Quentinho. Faltou aquele solzinho. Vou parar pra lá. Rapaziada, estão servidos, ó. Tá top. Só tá faltando um pouquinho de sal no Tucunaré. Mas tá top, rapaziada. A gente tá a tempo aí querendo fazer esses vídeos pra vocês. Esse tipo de pescaria, de lazer. O frito. E a gente nunca consegue fazer, rapaziada. E hoje a gente tá aqui reunido pra fazer esse frito pra vocês, rapaziada. Olha aí que top. Salzinho de parrilha. Aí, galera. Salzinho de parrilha top. Tem melhor não. Um salzinho tipo temperado. Sal temperado. Top. Tchau. 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 Hey, galera. Ó. Agora é o ar do banho. O ar do banho? Valeu? Vamos embora. Vamos embora. Nossa. Ó do banho. Vailuence. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Huuu. Agora vaião. Agora vaião. Uhul. Uhul. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Invenção de moda aqui agora! Boa noite! Boa noite! Boa noite, galera! Eu virei! Quem nunca fez isso? Todo mundo já fez isso! Todo mundo, geral! É, lembrando, já eles temos! Boa noite! 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 aí de pescaria como vocês podem ver de fundo está a lagoa feia bela vista rapaziada pescaria hoje foi totalmente diferente como a gente falou para vocês que a gente ia fazer o frito e a gente fez o frito a pescaria e o frito rapaziada e aqui estamos finalizando como vocês viram a gente pegou tupunaré na linha na isca artificial a gente pegou cará de mão a gente pegou peixe rei e é isso aí o dia rapaziada como vocês viram também o frito foi top primeiro frito do canal rapaziada fazendo valer o nome desse canal pesca e lazer é isso aí eu hoje o dia foi top tá certo rapaziada com esse cenário eu vou encerrando esse vídeo por aqui tá certo rapaziada até o próximo vídeo se você gostou deixa o like compartilha se inscreva no canal valeu rapaziada tamo junto